Por muito que queiram denegrir, a nossa candidatura é mesmo uma candidatura de rotura, é mesmo uma candidatura de rotura com 15 anos de políticas socialistas que pretende inverter e que pretende alterar, transformar o rumo em que o país ficou ao longo destes 15 anos e por isso vai romper com as políticas de José Sócrates, vai romper com os 15 anos de políticas socialistas. Eu sei que há milhares, há milhões de portugueses que estão disponíveis para trabalhar para o seu país, que estão disponíveis para mudar o rumo das coisas, que estão disponíveis para emprestar a sua energia, para dar o seu contributo, mas precisam de um discurso mobilizador, precisam de um projeto de rotura, precisam de acreditar, de ter a convicção de que o caminho é esse. E por isso quem quer soluções para a descentralização, isto é, para criar poder nas periferias, para criar poder nas regiões, tem que apresentar uma solução para agora. E é isto que eu devo dizer-vos aqui. E tenho que dizer com toda a clareza, nenhum dos outros candidatos ao PSD está verdadeiramente preocupado com as assimetrias regionais, porque nenhum foi capaz de fazer uma proposta que possa ser concretizada a partir da manhã, se nós formos governo. Eu proponho que os presidentes de Comissão de Coordenação passem a ser secretários de Estado, passem a ser membros do governo. Vai ser o embaixador dessa região junto do governo. Vai ter outra autoridade para falar dentro do governo. Ora, isto é fortalecer as regiões. É uma solução transitória, com certeza. É uma solução para quatro anos, para cinco anos, para criar uma verdadeira estrutura regional, que depois poderá ser uma regionalização ou uma desconcentração. Os portugueses escolherão, o PSD decidirá qual é o seu caminho. O centralismo português prejudica tanto as regiões desfavorecidas como a região que é favorecida. Porque as regiões desfavorecidas têm os custos da, digamos assim, periferia, de estarem fora do centro, do centralismo. Estão abandonadas, ninguém lhes liga, têm menos recursos, menos investimento. Estão, no fundo, não estão dentro de uma estratégia nacional. Mas ao concentrar-se tudo na capital ou na zona da capital, também há uma atração tal de recursos que a vida das pessoas também se torna infernal. Porque aqueles que tentam denegrir as propostas, não foram capazes até agora de apresentar proposta nenhuma, continuam num vazio de propostas. Ainda hoje de manhã, ouvia uma notícia em que o nosso companheiro Alberto João Jardim se queixava de que neste debate não tem havido debate doutrinário, não tem havido debate de propostas. Não posso estar mais de acordo. De facto, neste nosso debate interno não tem havido debate doutrinário, não tem havido debate de propostas. Se alguém tem marcado a agenda, se repararem, até agora atacaram sempre a nossa candidatura, para além de aspectos de currículo nos quais se concentram muito, por duas propostas que nós fizemos. Uma, porque queremos uma educação mais exigente e porque queremos ensino profissional. E outra, porque queremos corrigir as assimetrias regionais. Por isso eu estou de acordo com o doutor Alberto João Jardim quando ele diz que há falta de debate doutrinário. E por isso eu estou disponível para o debate doutrinário. E por isso lanço aqui um desafio às outras candidaturas. Andamos há semanas a conversar para se fazer debates a três na televisão. Há até três convites para isso. E as duas outras candidaturas continuam como o governo com o PEC, sempre a aviar, sempre a empatar. Nós dissemos desde o início, nós estamos disponíveis para todos os debates na televisão que seja necessário. Nós vamos fazer um país novo. Mão na mão há de nascer vontade. Assim vamos todos cantar povo, cantar paz, cantar bom liberdade, desencanto e desilusão. Se quisermos vamos pôr-lhes fim. Às vezes é preciso dizer não, porque agora é urgente dizer sim. Nós somos um rio que não vai parar. É um desafio crescer para melhor, anda bem daí. Juntam-te a mim, fazer um país. Eu vou dizer sim, nós somos um país. Tchau.